Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser de como eu faço as minhas unhas. Muita gente me pergunta isso porque já sabem que eu faço minhas unhas em casa há muito tempo. Então eu vim mostrar pra vocês como que eu faço. É bem facinho, é só treinar que você vai conseguir fazer em casa. Vamos lá! Gente, esses são os materiais que eu uso. O amolecedor de cutícula, uma lixa, um palitinho de cerejeira, aquele empurradorzinho que eu não sei o nome de metal e o alicate. Todos os produtos vão estar listados no blog, tá? E pra pintar, fazer o final, eu usei dois esmaltes, uma base, um top coat e acetona. Esqueci de colocar o algodão também. Mas como eu falei, o nome de tudo certinho vai estar no blog, tá bom? Então gente, eu começo com as minhas unhas já com esmalte antigo. Como vocês podem ver, durou bastante com esse top coat. Vai ter resenha no blog ainda hoje, tá? Em seguida desse post, desse vídeo, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre esse produto. Eu vou retirar os meus esmaltes, ou melhor, o meu esmalte das minhas unhas. E aí eu tiro normalmente com movimentos de vai e vem, com o algodão, pra não sujar muito por baixo da unha, que eu acho que fica mais difícil de retirar quando é esmalte assim mais escuro. E aí vocês viram que ficou um pedacinho grudado ali, porque tinha um pouquinho de super bonder na minha unha, a bafa. E eu dou uma lixadinha pra poder tirar, porque a acetona não vai tirar. Eu faço movimentos de vai e vem, e aí eu enfio a unha assim, nos cantinhos, pra poder conseguir tirar bem o esmalte. Aí eu vou lixar, gente. Eu faço movimentos de vai e vem, tem gente que gosta de fazer só movimentos com a lixa pra um lado só. Vai da sua preferência, eu nunca tive problemas, então eu faço de vai e vem. E eu costumo fazer, lixar a minha unha em quadradinho, porque eu não gosto muito do formato arredondado, mas eu também não gosto muito daquele muito quadradão, que até chega a machucar os cantos. Então eu faço um quadrado e arredondo um pouco os cantinhos pra não machucar, tá? Então isso eu vou fazendo com a família que eu gosto, do tamanho de unha que eu quero no dia. Aí eu vou passar um creminho pra amolecer minhas unhas. Eu tenho esse da Passinat faz muito tempo, de tão pouquinho que a gente usa dura muito, muito, muito. Eu paguei quase 3 reais nesse creminho, ele é muito bom, amolece bem rapidinho. E ele já tem esse biquinho anatômico que encaixa certinho na cutícula, então eu passo, vocês estão vendo, é uma quantidade até que boa. E eu deixo agir aí por uns de 2 a 3 minutinhos pra dar uma amolecida bem legal. Veio com o meu empurrador, que eu chamo de empurrador, a espátula, né? E aí com essa parte mais arredondada eu vou empurrando mesmo a cutícula pra dentro, pra realmente tirar ela do lugar quando ela fica um pouquinho grudadinha, porque eu gosto de cutícula mais funda, tá? Mas aí também vai da sua preferência, do seu tipo de cutícula. E pra tirar um pouco mais a cutícula que tá grudada na unha, eu venho com o outro lado que é mais afiadinho e aí eu vou passando na cutícula. Aí, gente, eu vou tirando o creminho unha por unha cada vez que eu vou fazendo, tá? Então, por exemplo, eu comecei pelo dedão, eu deixo nas outras unhas o creme agindo. E aí, gente, não tem muito o que explicar, né? Acho que dá pra ver como é que eu vou tirando. Eu vou colocando o alicate perto da unha, assim, meio que pra ter um apoio e vou tirando a minha cutícula. Gente, eu faço minhas unhas desde os 16 anos, eu estou com quase 30, então faz muito tempo que eu faço minhas unhas, já tenho prática, mas vai de você treinar. Eu fui treinando, no começo eu tirava bife sim, não tem jeito. Você vai se machucar um pouquinho no começo, mas é normal, passa uma pomadinha depois e tá tudo bem, tá? Se você quiser fazer sua unha em casa, infelizmente é assim. Então, eu vou tirando a minha cutícula que tá por cima e depois eu vou tirando os cantinhos, que esses cantinhos em mim dói bastante, então eu tiro o cantinho, tiro bem coladinho com a unha, que eu não gosto de nada, nada, nada de cutícula. Eu gosto de uma cutícula bem fundinha, assim, que fica até aquele meio que buraquinho. Eu sei que não é certo, mas é o que eu gosto e aí é o que eu falo, vai da sua preferência. Se quiser tirar só por cima, você pode tirar, fica à vontade. Depois eu venho com o agudãozinho no palito e com acetona ou remover de esmalte e eu tiro o restante do esmalte, porque hoje eu vou passar um esmalte clarinho, então esse que tava escuro por baixo pode ficar aparecendo e aí fica feio. Então eu tiro os cantinhos com o palitinho pra ficar bem bonito o acabamento, tiro por baixo. Aí vocês estão vendo que eu vou tirando e eu vou fazer movimentos rodando o palito pra fora e aí fica bem limpinho, como vocês podem ver aí, ó. Essa minha unha do meio está quebrada, tá? Não liga não. Aí, gente, eu tô usando agora essa base Grow Faster da Essie, que chegou aqui em casa, a assessoria me enviou e eu tô gostando bastante, promete deixar as unhas mais duras, que vai deixar a unha crescer mais rápido e eu já tô sentindo uma boa diferença, mas eu vou falar mais na resenha pra vocês, tá? Então eu passo uma camada bem fina em cada unha e ela não tem um acabamento muito brilhante, essa base, tá? É bem legal, ela fica um acabamento quase mate, assim. Fica muito bonito. E eu vou usar esses dois esmaltes hoje, que é o Astral da Risqué e esse outro que eu não sei o nome, mas eu vou colocar no blog pra vocês, que é um dourado muito lindo. E eu resolvi fazer uma unha que eu vou usar o rosa no dedão, no indicador e no mindinho. E no dedo do meio, no anelar, eu vou usar o dourado, porque eu vi uma americana, um vídeo de uma americana, ela tava usando assim, eu achei muito legal. Então eu quis mudar nessa semana e aí eu resolvi passar o esmalte assim e todo mundo que viu gostou e eu também adorei o resultado. Então eu passo uma mão de cada esmalte e aí eu passo, gente, bagunçando mesmo, fazendo sujeira, não tem problema, que depois eu vou limpar. Dou um minutinho de secar, passo mais uma mão e aí agora eu vou limpando unha por unha. Então eu passo o esmalte e eu já venho limpando os cantinhos. Vocês estão vendo que eu limpo? E já limpo o que eu tirei na minha própria mão, porque eu acho que fica mais fácil de depois limpar. Aí eu venho passando de novo a segunda camada e eu vou fazendo um movimento sempre pra fora, pra não ter o risco de eu esbarrar a pontinha do palito no meu esmalte, na minha unha, tá? Então eu passo o esmalte sem dó, porque se eu passar uma camada muito fina eu tenho a impressão que não dura muito. E aí eu vou limpando, gente, não tem muito o que eu explicar falando, né? Acho que a imagem é auto-explicativa. Então eu vou tirando todo o excesso de esmalte pra facilitar depois quando eu for limpar com algodãozinho, tá? Se eu deixar muito esmalte acumulado na cutícula, fica mais difícil. E agora eu vou usar esse top coat da S também, que ele promete deixar as unhas também mais fortes e o esmalte durar muito mais. E, gente, meu esmalte tá durando uma semana intacto, vocês não têm noção. Eu fiz uma foto no Instagram e todo mundo pirou e é esse o produto que eu tô usando. Então eu passo uma camada fina, normal, por cima dos esmaltes e eu não passo palitinho. Eu já vou limpar direto com algodãozinho, porque eu acho que fica mais fácil e não fica marcado o esmalte. Então eu faço o algodãozinho no palito e o segredo pra você limpar sem borrar a sua unha é você ir passando o algodão com o palito sentidos pra fora. Você vai rolando o palitinho pra fora, porque aí se você escorregar a mão e perder o controle, vai pra fora e não pra dentro da sua unha, do seu esmalte, né? Eu não sei se tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer, eu espero que sim. E aí eu vou limpando, vou passando a pontinha no cantinho pra deixar bem limpinho. E o esmalte com glitter tem aquele problema de quanto mais você limpa, mais o glitter se espalha. Então eu limpo só o que eu vejo que saiu, que tá grudado mesmo e o glitter que fica espalhado no dedo, ele vai saindo como eu vou lavando a mão, tá? Então se você for passar o esmalte com glitter, não fica aí aperreado que ele vai sair com a lavagem, tá? Então vocês podem ver que eu faço movimentos pra fora, rolando o palitinho pra fora, tá? Que aí não tem perigo de você sujar e esbarrar a pontinha do palito no seu esmalte. Aí o que eu limpei na minha mão, eu venho com o próprio palitinho sujo e com um pouquinho de acetone, eu já limpo e já tá tudo bem. Agora eu venho com o spray secante, esse é da Dot, mas o que eu mais gosto mesmo é o da Inoar de Argan, meu cheiro favorito, eu acho que ele seca super rápido, mas esse da Dot também seca super rápido. Passo uma camada fina nas minhas unhas e pronto, gente! Tá pronto! Eu faço hoje em dia minhas unhas super rápido, então se você treinar, você vai conseguir fazer também e vai economizar aí uma graninha pra você, sem precisar ficar indo na manicure toda semana, né? Então é isso, gente! Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha pra mim e se inscreve no meu canal e visite o blog misturafeminina.com. Um beijo e até o próximo vídeo!